Fala aí pessoal do canal, hoje é sexta-feira, feriado, peguei a carabinazinha jado do meu parceiro para dar uma volta aqui, ver se matava, ver se eu vejo alguma codorniza, acabei de efetuar um disparo ali ó, no tronco desse pé de joar, tá meio sem folha, caiu, caiu não, ela ficou, veio pulando ali, olha só pessoal, é isso aí pessoal, vou descer ali, olha, tava ali, cuidado aqui pessoal, que eu tô de chinelo, ela tava na cama, olha a quantidade de cama delas aí, eu vou ver se eu consigo bater mais alguma, qualquer coisa eu volto com o vídeo aí pessoal, tá aí ó, codornizinha, engrauda, aí pessoal, tô aqui nesse esse rio aqui pessoal, vai ter uma rolinha agora, eu vi mais algumas codornizinha, mas não deu certo a tirar, eu vou me tocar um pouco por aqui nessa moita, ver se vem algum bicho beber aí, por enquanto ó, só duas rolinhas, e a codornizinha, e é isso aí, vamos ver o que é que dá aí, pessoal, é isso aí, eu tô encerrando a caçadinha de hoje, só deu isso aqui mesmo, codornizinha e dois rolinhas, aí é, a carabinazinha jade do meu parceiro, chunguinho que eu tô usando, é o snipe, né, pra mim a minha opinião é o melhor chungu que tem, pra quem não pode comprar outro, né, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, se eu puder ser, amanhã eu vou dar uma esperada, se der alguma coisa eu mostro pra vocês, se não der, eu não vou tá mostrando, pois já vou postar esse vídeo aqui, e é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.